Fala galera Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Corinthians vê oportunidades de mercado para se desfazer de Luan e negocia com um gigante brasileiro. Eleito rei da América pela temporada 2017, quando se destacou pelo Grêmio na conquista da Copa Libertadores, Luan chegou ao Corinthians dois anos depois, com status de grande contratação, mas já cercado de dúvidas, pela queda de rendimento que vinha apresentando. O atacante não vingou o Timão e sua saída vem sendo cada vez mais indicada por torcedores e até mesmo pela imprensa esportiva. Possibilidade que tem ganhado força também nos bastidores e levou a diretoria a buscar uma saída para o futuro do atleta. De acordo com o site torcedores.com, o staff corintiano tentou envolver o nome de Luan em uma negociação com o Grêmio nos últimos dias. Segundo o Portal, com interesse no jovem Ferreirinha, o clube paulista ofereceu três peças do seu elenco ao tricolor gaúcho. Entre elas, Luan. O treinador Vítor Pereira tem dado seguidos sinais de que o jogador não está nos planos da comissão técnica. Contra o Fluminense, a escalação do time corintiano foi toda formada de reservas, à exceção do goleiro Cássio. Mesmo com várias baixas por lesão e alguns jogadores poupados para libertadores, Luan sequer ficou no banco. A equipe alvinegra viajou para a Argentina cheia de desfalques com a dura missão de passar pelo Boca Juniors, na Bombonera, e avançar às quartas de final. Lesionados, Paulinho e Renato Augusto ficaram fora. William foi para o banco, mas sem condições de jogo. Jo, que vinha sendo titular na competição sul-americana, deixou o elenco recentemente. Ainda assim, Luan não esteve entre os relacionados e ficou no Brasil. Nem ao menos quando o Timão encarou a portuguesa RJ, equipe da Série D Nacional, pela Copa do Brasil recheado de reservas, o ex-gremista foi utilizado. A partida, disputada em 20 de abril, foi a última oportunidade em que o jogador foi relacionado. Ele ficou no banco de reservas e não foi acionado. O atacante de 29 anos não foi a campo pelo Brasileirão e sua última apresentação aconteceu no mês de fevereiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pela primeira fase do Paulistão. E você torcedor alvinegro, o que acha da saída de Luan do Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários.